Famoso por achar que é um cão maior do que realmente é. Com coragem de sobra e muita energia. É uma das raças mais populares do Brasil. A origem da raça é um mistério. O registro tem registros e pinturas datados do século 17, onde é mostrado um cãozinho bem parecido com o Pinter que conhecemos hoje. Ao contrário do que muitos pensam, o Pinter não tem ligação com a raça Doberman. Apesar da semelhança, mesmo com a grande diferença de tamanho, o Pinter apareceu antes do que essa majestosa raça. Sua provável origem é um resultado do cruzamento das raças da Schum, farinhosamente apelidado como salsichinha e galgo italiano, também conhecido como leion italiano. Graças a este encontro, hoje podemos amar e cuidar do nosso querido Pinter. Os Pinter quase foram extintos durante a Segunda Guerra, mas a linhagem foi salva por um ávido defensor da raça e integrante do clube do Pinter alemão. Esse pequenino é considerado o menor cão de guarda do mundo e também é chamado de Rei dos Toys. Apesar de ser super devoto fiel ao seu dono, sua coragem e independência o tornam um cão de personalidade forte e um pouco difícil de lidar. Combine isso ao fato de ser um pouco avesso a estranho se tem uma fonte inesgotável de energia. É por esse motivo que seus donos têm dificuldades a mantê-lo na linha. Não espere um cão que aceite qualquer coisa, eles são exigentes e não costumam ser suministos. Pinter chama a atenção por cumprir muito bem duas funções. É um ótimo cão de guarda e companhia são super leais e carinhosos mas costumam escolher um único dono, e talvez se tornem possíveis nesse processo. Os mais novinhos podem ter problemas de comportamento se não forem acostumados com crianças, adultos e outros animais. Então, desde filha, Timmy é extremamente importante a sua socialização para manterem essa desenvoltura e o respeito com as pessoas próximas. Esse jeitão de cachorro grande e cheio de energia necessita de exercícios físicos diários sejam eles feitos em casa ou na rua. Sua pelagem curta e sensibilidade ao frio os impedem de permanecer em muito tempo em pátios ou jardins. E você deve evitar levar o seu pincher para passear em dias muito frios. O uso de roupinhas é super indicado nesse caso principalmente aquelas feitas de algodão ou outros materiais que causam alergias. Uma manta na cama de seu cãozinho também ajuda a enfrentar o tempo mais gelado. O pincher alemão mede entre 43 a 50 centímetros e pesa de 11 a 20 quilos. Sua pelada lisa costuma ter tons de vermelho marrom e preto. Sua expectativa de vida é de 12 a 14 anos. Antes de adotar um pincher, saiba que ele não costuma ter grandes problemas de saúde, mas não está livre de ter a displasia no quadril caracterizada pela dificuldade de andar. E os com mais idade costumam também serem acometidos por catarata. Este problema é resultado de uma névoa nos olhos do cãozinho que o limita um pouco, mas nada que o impeça de continuar tendo um bom relacionamento com os seus donos.